Agora, economia. A balança comercial segue favorável ao Brasil. O resultado de janeiro até a primeira semana de maio foi positivo. Ricardo Caldas comenta esse comércio com o mercado internacional. O acumulado deste ano é de 20 bilhões de dólares, o que representa um crescimento de pelo menos 50% em relação ao mesmo período do ano passado. Lembrando que neste ano, em 2021, apenas o mês de abril representou 50% desses superávites, quando também nós tivemos um superávit recorde de 10 bilhões de dólares apenas no mês de abril. Esse ponto é interessante porque se nós projetarmos o superávit que aconteceu até a primeira semana de maio para todo ano, nós estamos caminhando para um superávit comercial de algo em torno de 60 bilhões de dólares, superior ao que nós obtivemos no ano passado, que foi em torno de 50 bilhões de dólares. Isso significa claramente que agora a economia brasileira, além de estar em crescimento, com as previsões variando entre 3,1% e 3,2%, ela está descolando-se do mercado doméstico e dependendo cada vez mais do crescimento de dois grandes países, dos Estados Unidos e da China, que estão em pleno crescimento.